Eu quero dizer pra você o seguinte, você tá em casa dormindo, tranquilo, sossegado, aí começa a ouvir barulho de pessoas tentando invadir sua casa. Foi o que aconteceu no bairro Santa Amélia. O bandido foi morto durante um assalto à casa de um sargento do exército. E se é bandido morto, pode explodir na tela do alerta. Vai! Olha Stanley, o fato aconteceu por volta das 10 horas da noite. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher e a filha do militar estavam na sala quando o local foi invadido pelo criminoso. As duas correram para o quarto, onde o militar estava, mas o criminoso foi atrás fazendo ameaças. No local, o sargento conseguiu aproveitar um momento de distração do ladrão, foi até o guarda-roupa, pegou uma arma e fez dois disparos. Ele conseguiu atingir o bandido, mas eles ainda entraram em luta corporal e foram feitos mais quatro disparos. O homem ficou gravemente ferido. Aqui do lado de fora, a gente pode ver rastros de sangue e também um boné que possivelmente pertence a este homem que invadiu o local. De acordo com a polícia militar, ele foi socorrido, levado para o hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos. O homem estava sem carteira de identidade, mas foi possível observar pela perícia que ele tinha na perna esquerda duas tatuagens. Uma com a expressão, o número ali, a combinação 4.20 e também a tatuagem de uma folha de maconha, o que pode ajudar na identificação dele. Um comparsa que estaria do lado de fora aguardando a saída do ladrão conseguiu escapar. Vizinhos aqui da região estão muito assustados. Eles dizem que os assaltos, invasões de casas aqui estão comuns. E se preocupam. Muita gente ouviu o barulho dos tiros, mas preferiu não sair de casa. Só escutei os tiros. Foi muito tiro? Eu escutei três, mas foi cinco. E depois você viu alguma correria aqui? Não. Só vi os carros descendo de polícia, descendo devagar. Aí imaginei que fosse aqui na porta. Nossa, a gente fica assustado, né? Fico apavorada. Saindo aqui agora, já estou com medo. Sempre tem assalto, sempre. Quem tem criança preocupa mais. Nossa, a gente morre de medo. Como é que está essa questão da violência aqui? Tem muito assalto? Porque ali foi tentativa de assalto. A região aqui é um pouco complicada, porque parece que o pessoal sai das periferias, né? E vem assaltar nas casas por aqui. Tem que ter cuidado com a saída. Eu estou aqui só por enquanto, porque a minha casa está em reforma. A minha casa já foi invadida. O cara praticamente levaram tudo. A câmera até filmou. O cara entrando na garagem, colocando tudo dentro. Isso não estava em casa? Não estava em casa. Questão de 10 minutos. Melhor não estar em casa, né? É melhor, porque a gente não sabe qual a reação que a gente vai ter. Minas Gerais, e eu ouvia ontem uma entrevista feita com o presidente, o relator da comissão, daquela comissão que discute o retorno do porte de armas, o Estatuto do Desarmamento e a revisão dele. E ele dizia sobre as pessoas que estão na zona rural, por exemplo. O bandido sabe que ele pode e está andando armado, porque ele não obedece a lei. Então, se ele é um bandido, se ele é um criminoso, ele não se importa em obedecer a lei. Correto? Agora, a pessoa que está na zona rural, se chegar lá e tiver a arma dele, a polícia chegar e pegar, ele vai ter que responder por crime de porte ou posse ilegal de arma. Então, nesse caso aí, o sargento do exército agiu em legítima defesa sua e da sua família. É mais um bandido que morreu. Mas sabe como ele morreu, Minas Gerais? Deixa eu falar para você que está em casa me assistindo agora. Ele morreu tentando assaltar aquela família que estava dormindo. E ele morreu porque talvez ele não tenha tido a opção de atirar. Porque se tivesse a opção de atirar, nós estaríamos velando hoje, lamentavelmente, ou um familiar ou o próprio sargento do exército. Então, para o sargento do exército, que agiu dentro do estrito cumprimento do dever legal que lhe cabe e da ampla defesa prevista no quadro penal, Parabéns por ter mandado daqui para o inferno mais um maldito de um bandido. Essa que é a minha opinião. É isso que eu faria. Se eu pudesse ter dentro da minha casa uma arma, era isso que eu faria. Eu defenderia a minha família a qualquer preço e a qualquer custo. Por consequência disso, eu louvo a atitude do sargento do exército. E assim começa o Alterosa Alerta de hoje. Rafael Martins, agora sim, muito boa tarde, Rafael. Tem bandido morto, né? Olá, muito boa tarde para você, Stanley. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Eu já ia complementar a sua opinião, dizendo que nesse caso eu sinto muito, mas não sinto nada. É. A gente tem até, discutimos sobre isso há poucos dias atrás, que era a participação de quem está comigo em casa. Nós respeitamos todos os familiares, parentes e familiares desse que morreu, mas nós também entendemos que ou eles fizeram tudo o que podiam para reverter essa figura maldita e não conseguiram, ou não fizeram e estão pagando pela ausência dele agora por morte. Mas o que conta mesmo é que é menos um bandido respirando aqui e sobrando ar para mim, como diria Guimarães Rosa. Viu, Rafa? Exatamente, Stanley. Daqui a pouquinho a gente vem com participações, então, dos nossos companheiros, que estão ao vivo conosco no Facebook. E pode ser essa pergunta aí, se é contra ou a favor da extinção do estatuto do desarmamento, né? A população, desde que obedecido os critérios legais, pode e deve se armar? Qual a opinião dos nossos internautas? Está com você aí, tá, Rafa?